Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Para você que acompanha o GuiaCast, eu sou o Rodilson Silva e trago para vocês hoje uma entrevista com o Nestor Felp, Diretor Executivo de Inovação e Supply Chain da América Latina da Natura Encol. O Nestor tem mais de 25 anos de experiência em supply chain, logística, compras e manufatura industrial em toda a base internacional e global, nativo da Argentina, residente permanente do Brasil e cidadão espanhol. Tem formação em engenharia pela Universidade de Buenos Aires, MBA pela Universidade SEMA e engenheiro industrial pela Universidade de Buenos Aires. Trabalhou em empresas como Procter & Gamble, Clorox, Avon, Philips e hoje atua há mais de 10 anos na Natura. Nestor, seja muito bem-vindo ao GuiaCast e muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Obrigado a vocês pelo convite e estamos aqui para ajudar. E esse episódio é um oferecimento da JIC Gestão de Riscos. Se você está procurando identificar medidas preventivas que visam minimizar riscos existentes nas suas atividades de transporte de cargas, a JIC Gestão de Riscos é referência de qualidade no segmento no que se refere à estrutura contingencial de energia, comunicação e tecnologia. Monitore o caminho em que sua carga é transportada. Acesse jcgestaonderiscos.com.br e potencialize os resultados do seu negócio. Néstor, eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo com uma frase que a gente constrói o futuro no presente. E você tem sido um exemplo na construção desse futuro através das suas realizações na área de logística. Uma vez que você é nativo da Argentina, já trabalha há mais de 25 anos com o Supply Chain, eu gostaria de saber de você como que começou a sua carreira após terminar a faculdade de engenharia em 1987 na Universidade de Buenos Aires. Como foi o seu começo na Argentina na área de Supply Chain? Bom, na realidade, eu comecei primeiro, antes de terminar a faculdade, eu comecei a trabalhar em Cinsano como chefe de manutenção. E naquela época dava aula na coligial para poder sobrevivir. E eu comecei uma carreira um pouco diferente. Comecei na área de manutenção, na área de bebidas. E depois fui consultor, consultor de uma empresa que trabalhava para Price & Waterhouse. Depois trabalhei em uma empresa de coros. E finalmente fui para uma empresa da Bugibor. E se você vê esse roteiro, percebe que esse roteiro não está muito bem construído. É que na minha família não tinha nenhuma pessoa com conhecimento de engenheiro, com conhecimento que conseguia dar coaching para mim. E por isso hoje eu ajudo muito as pessoas, porque eu sofri essa necessidade de ter coaching no início da minha carreira. Então o início da carreira foi meio indo para um lado, indo para outro. Eu acho que aí eu percebi que tinha que trabalhar em uma multinacional, fui para a Bugibor. E aí eu quise voltar para a origem da minha carreira, que era ser gerente de engenharia industrial. Fui gerente de engenharia industrial, não gostei muito, mas fiquei um tempo fazendo isso, packaging, métodos e tempo. Até que depois, dentro da Bugibor, fui como gerente de logística. Foi interessante, depois nessa empresa a Procter comprou essa empresa, fiquei trabalhando na Procter um ano e meio. E depois eu fui finalmente para a Clorox. Então essa foi mais ou menos a minha carreira rapidamente na Argentina. E dentro dessa sua jornada, você passou, como você falou, pela Argentina, na PG, Procter & Gamble. Depois gerente de planta, você foi gerente de planta e logística lá. Passou também pelos Estados Unidos, na empresa Clorox, como diretor de logística da América Latina, até aterrissar no Brasil, na Avon, em 2003. Em realidade, tem um passagem para o Brasil. Eu fui para a Clorox, no ano 95, por aí. E no ano 99, eu vim para o Brasil para ajudar em todas as integrações de aquisições que tem aqui. X14, Superglobo, Clorisol, SVP. E aí eu fiquei aqui um ano e meio. E esse ano e meio foi o pulo para eu virar diretor de logística da América Latina, basado em Miami. Então eu fiquei a primeira vez em Brasília com um corto período no ano 99, que, aliás, eu achava que nunca mais eu voltaria para o Brasil. Esse era o meu único período no Brasil e eu nunca imaginava que ficaria aqui vivendo. E com base nisso, quais foram os desafios que te trouxeram para o Brasil que te cativou a aceitar esses desafios relacionados a quando você... Eu acho que você começou em 2003 pela Avon, quando você veio de vez para o Brasil, não? Sim, aí o que aconteceu? Tenia oito anos na Clorox, com uma carreira interessante de crescimento. Estava como diretor regional. Mas aí apareceu o setembro 11. Tinha situações de antrax, não sei se vocês lembram. E Estados Unidos teve uma situação difícil. O negócio da Clorox também teve uma situação difícil com toda essa... Não chegava a ser uma pandemia, mas era um momento de crise nos Estados Unidos. Dado isso, também vendieron todos os negócios aqui no Brasil. Por isso hoje a Clorox não existe aqui no Brasil. E no meio de tudo isso, a Argentina saiu do preço do dólar. Em 2002, por aí, foi um momento que a Argentina tinha o dólar em 1 e foi para o dólar em 4. Então, a Argentina era um caos. A Clorox vendiu aqui no Brasil. E nos Estados Unidos teve um negócio bastante difícil com crise. E aí apareceu a oportunidade de Avon, onde Avon me convidava para ser diretor regional basado aqui em São Paulo. Então, como falei antes, não imaginava que voltaria a São Paulo, porque minha carreira estava lá em Estados Unidos. E se eu não vi em setembro de enero, provavelmente iria para São Francisco, etc. Mas essas são coisas da vida. Aí eu voltei para São Paulo, como dito, regional de Avon. E fiquei quase 4 anos como responsável de toda a parte de logística e toda a integração de Latinoamérica dentro do negócio de Avon. E, David, de toda essa experiência, você já está trabalhando na Natura há mais de 10 anos. Você poderia resumir para a gente um pouco sobre como que você tem desenvolvido a sua carreira na empresa e o que envolve o seu papel como diretor executivo de inovação e supply chain? Já que falamos toda a carreira, não quero ser injusto com a Phyllis. Passei um período por a Phyllis de 3 anos entre Avon e Natura. E a Natura comecei em 2010. A Natura me convidou para a área internacional. Naquele momento, o Brasil estava super bem. A economia bombando. Acho que era o momento que o Lula estava começando. e havia um entendimento do mercado que a Natura tinha dificuldade de ter um crescimento na área internacional. Então, montou uma escritora na Argentina. Fiquei mais ou menos 2 anos em Buenos Aires. Volvi para a minha terra natal em esses 2 anos. E montamos junto com outro grupo, um grupo de executivos, partes internas e partes externas. Toda uma estratégia de marketing, toda uma estratégia de manufatura. Começamos a produzir fora do Brasil, que até esse momento a Natura não passia. E toda uma estratégia de logística, que foi o que permitiu que a área internacional, que naquele momento era 3% do faturamento, hoje é quase 35%. No ano de 2003, eu voltei para o Brasil para ocupar a projeção de planejamento. Então, trabalhei em planejamento durante 3 anos. Em 2017, fui para a área de Customer Service e Inovação Logística. Então, fiquei mais ou menos 2 anos. E a partir deste ano, eu comecei full time com toda a parte de... Estou basicamente na área de projeto, projeto de inovação. E o principal projeto, que é a integração de Avon e Natura. São duas empresas enormes de venda direta, com uma estrutura enorme de supply chain. E aí a gente está vendo as oportunidades que haja cross entre as duas companhias para poder alavancar o melhor serviço, eficiência, obviamente, e tudo o que a gente consiga nessa jornada. Acho que já deu para conhecer bastante um pouquinho do Nestor Felpi. Vamos falar um pouquinho da Natura. A Natura foi inaugurada em 1969, na requintada Rua Oscar Freire, em São Paulo. E a Natura Cosméticos se tornou a Natura Enco, que agora, em 2019, festejou 50 anos. Eu gostaria de saber de você, o que é a Natura hoje, quais são os produtos, áreas de atuação, participação do mercado, se você poderia trazer para a gente um overview sobre a empresa. O que você contou rapidamente, é uma jornada incrível de Luiz Seabra, no início com uma loja, onde ele entregava uma rosa branca e um cartaz que não falava nada de venda, senão uma história de falar de beleza. Ele criou, junto depois com Guilherme e com Pedro Passos, a companhia Natura. E nos últimos três anos, a Natura se formou em um grupo. Hoje a Natura tem quatro companhias. Essas quatro companhias são ISO, uma companhia australiana relativamente pequena, uma de body shop, uma empresa inglesa que a fundadora faleceu e foi vendida para a L'Oreal, depois a Natura comprou a L'Oreal. É bastante fit com o que a Natura prega. E agora, recentemente, a compra de abó. Então, hoje a Natura são quatro companhias e se transformou num gigante. Um gigante que já é um gigante da venta directa. Eu acho que é a quarta companhia de beleza do mundo, o faturamento. Em Latinoamérica, a primeira. E é uma companhia unichannel. Se bem, ainda, a grande parte da venda vende a venda directa. Hoje, a body shop e a shop é retail, é basicamente lojas. A Natura já começou a tener lojas. Tem, no Brasil, aqui, umas 40 lojas e umas 200 lojas franqueadas com consultoras, com um conceito que se chama Kit & Natura. Então, se transformou num gigante, um minichannel, multicanal, com várias oportunidades. E isso trouxe uma complexidade enorme para a logística. A logística também se teve que transformar para isso. E você começou na Natura em um momento de expansão da empresa, onde eles estavam ampliando o modelo de negócio de venda direta das consultoras, passando a oferecer também a venda via comércio eletrônico, lojas próprias e franquias. Qual foi o seu principal desafio nessa transição? Nesse momento, no início, eu estava mais em Latinoamérica. Estava mais no foco de crescer o negócio de venda directa, onde a gente tinha falta de produto, de serviço, não tinha o mesmo padrão que existia em Brasil, nos países de habla hispana, por assim dizer. Nesse primeiro momento, nesses primeiros dois anos da Natura, meu foco foi, como falei antes, abrir produções. Hoje, produzimos na Argentina, no Colômbia, no México. Então, antes, era 100% de produção no Cajamar. A gente começou a trabalhar muito nos aspectos de serviço com clientes. E esse foi o início. Quando eu vim para o Brasil, o Brasil já estava embarcado em uma jornada de multicanalidade. Digamos assim, a latã hispana estava no basis e o Brasil estava mais avançado. Nesse sentido, quando eu cheguei aqui, eu vim para o planejamento. Então, o planejamento se vê com mais complexidade. Quando você tem que atender e-commerce, você tem que atender lojas, ao mesmo momento que não pode deixar a consultora sem os produtos necessários. E o planejamento de demanda de e-commerce é sumamente diferente. Se você vê também como foi a preparação de Natura, Natura em 2000, eu falei que entrei em 2010, em 2011, começou a aumentar o número de CDs. Então, hoje, a Natura tem 8 centros de produção. Comparado com a Avon, que tem só 3. Por que a Natura tem 8? Porque ele já estava pensando, em 2011 e 2012, como entregar para o cliente final. E para entregar ao cliente final, 100% dos pedidos em 48 horas. Então, a Amália foi diseñada, não para a venda direta, foi diseñada para esse trabalho que a gente tinha. E hoje, com a Covid, ele dá resultados espetaculares. A área de consultora digital cresceu 500%. O comercio eletrônico, o e-commerce, cresceu 400% nesse período de... Bom, o Brasil todo, em junho, o número que eu publiquei recentemente, o comércio, o faturamento, dado por o governo, o faturamento de e-commerce, cresceu 74% comparado contra junho do ano anterior. Então, tem companhias que conseguiram penetrar mais, como o caso da Natura, que cresceu 400%, e outras menos. Mas isso é uma parte do canal que ajudou a impossibilidade das pessoas de mobilizar-se. E após essa transição que a gente está passando agora, com certeza, as vendas aumentaram, a variedade de canais também aumentou, o que gerou ainda mais uma complexidade ainda maior na distribuição dos produtos. Como que é feita a logística da Natura hoje a fim de atender todo esse aumento de demanda e todo esse crescimento, conforme você falou, de 400% do mercado? Então, eu estou falando de e-commerce, o canal de e-commerce, não 400%. Não é que a Natura como um todo cresceu 400%, só o canal de e-commerce. Então, assim, a gente tem basicamente hoje, em Brasil, tem duas fábricas, tem a fábrica de Cachamar e a fábrica de Belém, onde fábrica Sabonetes, em Pará. Isso, estou falando da Natura. A Bon tem fábrica também, mas falando da Natura. A Natura, com essas duas fábricas, abastece um cabe, um centro de abastecimento. Esse cabe, de por dia, entre 30 e 50 carretas, para você ter uma ideia da dimensão, esse cabe, esse cabe automático que tem 90 mil posições. E daí saem produtos para a Latinoamérica hispana, então, saem carretas para a Argentina, para o Chile, ou containers, para o Porto, para algumas produções que a gente ainda não faz em México, ou em Argentina, ou em Colômbia, como eu mencionava antes. Abastece os oito CDs, então, todo dia sai uma carreta para a Bahia, para Belém do Pará, onde nós só temos um centro de distribuição, uma ou mais. e a partir de aí, eu tenho cada centro de distribuição que está atendendo os pedidos das consultoras e dos clientes finales. Então, se você é uma consultora que vive em Salvador, vai apuntar para, teu pedido vai entrar dentro do CD de Salvador. E nesse momento, eu tenho que ter stock, porque se eu não tenho stock, eu não consigo colocar o pedido. E isso também é uma complexidade grande, porque a diferença do retail, eu chego no supermercado e tenho um milhão de cerveza, e alguém está reponhando, permanentemente. E se eu não tenho essa cerveza Dan Bebe, compro Heineken, porque acabou uma e compro outra. Aqui não, aqui eu tenho que ter o stock disponível em cada CD. Então, se eu vivo em Salvador, vou apuntar esse CD, vou colocar meu pedido, e esse CD vai entregar provavelmente em uma média de 48 horas, dependendo da região. Claro, se estou no meio do Amazonas, não vai ser 48 horas, mas em média, nossos pedidos são entregados em 3, 4 dias. E uma eficiência gigante que eu estou vendo em relação à Natura é que desde 2016, o tempo médio de entrega da Natura nas datas comemorativas vem caindo, se falando aí de 15 dias em 2016, 7 dias em 2017, acho que 5 dias em 2018, 4 dias em 2019, como você falou, na média, 48 horas ou 2 dias em 2020 para entrega em todo o Brasil. Isso mostra a eficiência dessa transformação da empresa por priorizar o cliente que está cada vez mais exigente. Eu gostaria de saber de você que tipo de ferramentas ou tecnologias a empresa tem usado a fim de fazer entregas rápidas todos os dias. Bom, a gente primeiro tem o centro de picking sumamente automatizado e aí em cada esse centro de distribuição que estou comentando, você tem, normalmente você tem um pedido para consultora, tem um pedido que é uma caixa de uns 25 litros com 30 itens em média. Quando eu sou e-commerce, tenho cinco tipos de caixas com pedidos que vão desde um até quatro produtos. Então, é preciso, e a caixa dentro do centro de distribuição, para você ter uma ideia de magnitude, ela anda ou caminha dentro do centro de distribuição mais ou menos uns 3, 4 quilômetros. Então, ela vai passando e está sendo colocado o produto de acesso. Então, essa tecnologia me permite quando eu recebo um pedido às 8 da noite, já à media noite esse pedido está montado, junto com outros miles de pedidos. Hoje, esta semana, fiz uma palestra que eu levantei um número de que cada segundo eu entrego dois pedidos em Brasil. Então, são miles de pedidos colocados dentro dessa linha de pique e aí eu tenho rapidamente o pedido pronto. E aí eu tenho que ter uma malha de distribuição que a gente faz esse estudo de malha, de network, para ser mais eficiente. E nesse estudo a gente vê duração, impacto de CO2, vê também costo, obviamente. nesse estudo de malha, a gente vê como é a melhor forma de chegar a determinado lugar. Por isso, a gente tem mais ou menos uns 150 cross-talking. Além de ter uns 8 CDs, eu tenho 150 pontos de apoio com terceiros, com fraportador, assim, de logística, que faz a transformação de um caminhão grande para veículos pequenos. E aí a gente tem o last mile entregando. Então, todo esse processo nos permitiu avançar. No caso do e-commerce, a gente agregou mais tecnologia, a gente faz um processo que se chama batch picking, para poder separar pedidos pequenos e isso é o que permitiu também essa redução significativa que você viu. Claro, no princípio, a gente, quando você fala 15 dias, você acho que pegou essa informação numa nota que eu fiz em um meio periodístico, a gente estava iniciando. Então, 15 dias era... Porque no Black Friday, uma coisa que me surpreendeu, é uma média razoável. Quando você está no Black Friday, a maioria, a média... O ano passado, se não me lembro mal, o ano passado, o ano anterior, a gente ganhou um prêmio, porque foi a empresa que mais rápido entregou dentro do Black Friday. Então, mesmo 15 dias, que parece muito tempo, é uma média geral. O Black Friday é um pico grande, mas a gente tomou o desafio de que naquelas datas comemorativas, que tem um volume maior, a gente queria ser diferente e queria entregar rápido. Mesmo que o cliente não tenha a expectativa de receber rápido, porque você sabe, quando faz um pedido de Black Friday, normalmente você não vai receber no dia seguinte. Entregar no dia seguinte, num dia que não é pico de demanda, até que muita gente faz. Mas o grande desafio é fazer no momento que você tem uma grande demanda e você queira o produto. Então, esse foi o desafio que a gente teve. Vivian. Você quer oferecer inovação tecnológica para seus clientes? A ITREC Brasil, o Omnichannel Information das operações logísticas de diversos embarcadores, operadores logísticos e transportadores, possuem diversas soluções sistêmicas para os mais variados segmentos e tamanhos de operações. A ITREC faz a monitoração, comprovação e gestão de entregas ou coletas até a última milha. A ITRE, Torre de Controle e Gestão 4.0, é uma verdadeira central de integração e inteligência logística em tempo real. O iRoute é um roteirizador e sequenciador de rotas e o Neutralize faz a avaliação, mensuração e compensação de emissões de CO2 das entregas ou coletas dos clientes de diferentes modais com certificados e relatores reconhecidos internacionalmente. Agende um horário com um especialista da ITREC Brasil e saiba como cada solução ajudará você e a sua empresa a superar os desafios atuais. Acesse itrekbrasil.com.br. E ainda se falando um pouquinho de toda essa automação, de toda essa tecnologia, recentemente você fez um post no LinkedIn falando sobre a construção do hub de Tupév em parceria com a SSI Schaefer, que é denominado como o armazém mais automático da América Latina. Ele tem ali a área construída de 35 mil metros quadrados, tem também capacidade de armazenar 3 milhões e 60 mil caixas, recebe por dia cerca de 20 carretas, além de uma carreta automática que leva 48 pallets e simultaneamente descarrega tudo 100% automático em cerca de 3 a 5 minutos, o que é um sonho para qualquer profissional de logística e supply chain. Com base nisso, eu gostaria de saber de você como que foi participar desse projeto, dessa implementação de toda essa automação e principalmente quais foram os resultados obtivos frente a toda essa automação realizada no CD de Tupév. Bom, você sabe tudo, já tentou nas informações aí? Quase. Então, esse carro foi um sonho que a gente tinha vários armazenes e naquele momento acho que tinha um armazen manual em Jundiaí e era bastante caótico porque sempre crescia e tinha que sair em outro armazen, não tinha stock. Então, a gente tem, foi diseñado esse armazen para ser um armazen somente flexível. Meu reconhecimento para quem diseñou e trabalhou bastante nisso que é o Ángel Medeiros. O Ángel, ele se aposentou dois anos atrás quando eu falei que eu viria diretor de Customer Service e de Inovação e eu reemplacei ele, mas ele foi quem fez esse projeto e é um projeto onde a gente pensou em como fazer um armazen onde você vê, por exemplo, você falando do resultado, eu tenho um terço do espaço que ocupava antes. Na Europa pode ser interessante ocupar menos espaço porque o terreno custa caro, mas nesse caso aqui o benefício não vem do terreno, vem da facilidade de operar com muito pouca gente, acho que opera com um terço do que a gente tinha antes. Obviamente pessoas com muito mais nível profissional, de entendimento de todos os equipamentos, de cuidar, assim, outro benefício, a gente tem uma carreta que opera entre a fábrica e o CD São Paulo, que é uma carreta que descarga em três a cinco minutos, está lá no vídeo, você pode ver lá no YouTube, Néstor Félio, que pode ver o vídeo, e essa carreta entra no CD, tem uma estrutura similar ao que tem dentro da carreta, e aí o CD recibe essa carreta nessa estrutura, desmonta o pallet, os pallets que estão em cima descem, entra em uma despaletizadora, quando eu preciso ter as caixas piqueadas, ou entra directamente na almacén vertical. Quando eu vou a receber essas 30 carretas que falei antes, que todo dia a las três, quatro horas da tarde eu recibo de planejamento o pedido dessas carretas e para onde tem que ir, para Bahia, para Argentina, etc, etc, eu vejo se preciso mandar o pallet completo, aí vem do almacén vertical, ou se eu preciso fazer pique de caixas. Então, esse almacén de caixas, que a gente chama navete, que toca a Schaefer tem esse nome, aí eu monto pallets, então o pique de caixas é feito automático, não é feito manualmente. Eu monto o pallet automaticamente e salgo com um pallet misto para ser cargado. Quando eu mando para lugares cercanos, mando o palletizado. Quando eu mando para Bahia, Belém, mando a granel. E a granel tem uma esteira que automaticamente do almacén sai sem tocar ninguém até dentro do caminhão. E só no caminhão que eu coloco as caixas, as pessoas colocam caixas manualmente. E a gente carga manualmente hoje na metade do tempo que demorava nos almacéns anteriores totalmente manualmente. Porque a caixa já chega direto até como é telescópica, chega dentro do caminhão na linha onde você tem que colocar a caixa. Então, tem uma série de benefícios importantíssimos que permitiram ter uma avança importante. E tem um grado de flexibilidade que a gente já está vendo quanto de avó pode colocar lá dentro. E isso também tem um caio de eficiência porque hoje o avó trabalha todo manual. Então, é uma tecnologia que é flexível e uma tecnologia que permite absorver o crescimento de eficácio da avó ou o crescimento natural que precisa sem grande dificuldade. E eu vou estar deixando o link desse vídeo para que todos possam ver a excelência em relação a esse vídeo em relação às operações da Natura e principalmente os resultados que ele mostra em relação a ocupar um texto do tamanho a redução em 72% da mão de obra expedição sem conferência granel na metade do tempo e vários outros benefícios. Então, aqueles que estiverem curiosos que estiverem ouvindo o GuiaCast podem dar uma olhada no vídeo e ver por si mesmos a eficiência da Natura em relação a todas essas operações. Essa do PCD eu vou entrar exatamente numa pergunta que eu ia falar sobre esse tema uma vez que é impossível falar de excelência operacional sem falar de pessoas sem falar da valorização dos funcionários e um ponto bem interessante ponto-chave da empresa principalmente no CD de São Paulo como você comentou é incentivar a inclusão por trabalhar com 20% do seu efetivo com pessoas PCD que é um número acima do padrão praticado no mercado e com base nisso eu gostaria de saber como que é gerido esse processo de inclusão na cultura da empresa e que benefícios essa diversidade tem trazido para a companhia. Bom, é importante destacar que a Natura trabalha sempre com o concepto triple botonline dinheiro, custo, financiero, impacto ambiental e impacto social. Então, todo o projeto que a gente faz analiza triple botonline não só você quer o dinheiro se não como falaram no estúdio de malha impacto ambiental etc. No aspecto social é como a gente pode ajudar dentro dessa linha e a inclusão é uma parte muito importante. Nossa média em geral em todos os centros de distribuição está ao redor de 8, 9%, digamos cerca de 10%. Nossa de São Paulo foi concebida para poder atingir um valor muito maior que isso. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando está construindo é porque depois adaptar é muito difícil. Quando você está construindo um novo empreendimento é já pensar no momento da construção é na inclusão. Então os postos de bate-pique ou os postos de controle eles têm um pequeno elevador para poder trabalhar com cadeirantes. Então se você não faz isso no momento que você está construindo o centro de distribuição até para desenhar o espaço então as nossas posições de bate-pique elas precisam um pouquinho mais de espaço. Se você não fizeram com esse pequeno elevador vamos suponer ele precisa um metro e 20 por um metro e 20 para poder entrar no cadeirante e você faz só para uma pessoa que está parada ou sentada você vai fazer de 60 a 70 centímetros e aí você tem várias posições. Se amanhã você tem que mudar tudo isso é um posto necessário que provavelmente você não vai fazer porque já desenhou. Então a dica para mim é pensar isso no momento porque não pensar no momento que a gente está fazendo empreendimento a gente vê por exemplo muita logística indo para minas porque tem benefício fiscal e porque tem um acerto de benefício porque quando está capturando esse benefício não está olhando a inclusão porque não é difícil e também não é mais o Néstor falando um pouquinho agora sobre sustentabilidade o setor de transporte no Brasil como você sabe ele é um dos principais vilões das emissões de CO2 pelo fato do país ter uma predominância no modal rodoviário devido a isso muitas empresas têm se preocupado com a quantificação desses gases emitidos com o objetivo de que possam compensar suas emissões através do apoio a projetos de preservação de florestas nativas compras de crédito de carbono etc eu gostaria de saber de você como que a Natura tem trabalhado em relação a essa compensação a fim de medir o impacto do CO2 na empresa bom, todo o movimento que a gente faz todo o projeto que a gente faz mide um movimento ou mide um impacto social inclusive nesse projeto de sinergia com a Avon cada iniciativa é medida por benefício de serviço benefício de custo e impacto ambiental então eu tenho um fluxo de quanto vou reduzir o CO2 para a entrada de cada um dos projetos isso está no DNA da companhia então todo o projeto todo o processo a gente mide esse impacto tem coisas que a gente fez lá no passado por exemplo quando falei que estava na área de planejamento a gente começou a fazer cabotagem interna para mandar para Belém hoje faz acho que 20% de cabotagem interna interessante que a gente começou e se foi pioneiro com cabotagem interna uns 3, 4 anos atrás e a gente viu 20 dias depois fomos melhorando e em uma semana chegamos trabalhando com os parceiros etc, etc depois da greve os portos ficaram lotados tinha uma mercadoria parada lá no porto 10 dias está todo mundo mandando por cabotagem eu acho que essa mentalidade tem que mudar tem que começar a pensar e colocar na mentalidade dos logísticos dos empresários que a gente pode fazer melhor para o mundo que a gente pode buscar impacto ambiental em outro podcast que eu fiz eu comentava que quando entrei na Natura eu achava que esse assunto de CO2 muito bonito gerava uma logística mais cara e depois de 10 anos o que eu descobri é que as coisas se conversam assim 99% do que a gente faz de redução de impacto ambiental tem saving então isso pode ser também um paradigma que eu tinha eu reconheço 11 anos atrás tinha esse paradigma falando um pouquinho agora a Natura ela tem em torno como você falou 14 centros de distribuição na América Latina 7 ou 8 deles está no Brasil 3 fábricas em Cajamar tem uma fábrica de sabonetes em Belém além de 178 filiais de cross docking principalmente agora com relação a pandemia gostaria de saber de você como vocês estão mantendo as operações funcionando e quais medidas foram tomadas a fim de manter toda a equipe em segurança nesse período de distanciamento o nosso processo começou em meio de março acho que eu estou em com office desde 15 de março e desde esse momento a gente a primeira coisa que a gente tomou como precaução cuidar das pessoas e buscando digamos retirar todas as pessoas de risco os administrativos que não é necessário fazer como office a gente começou a fazer produção de álcool gel para nossos entregadores para abastecer toda a cadeia com as pessoas que ainda precisavam estar na rua retirando todas as pessoas de risco a gente mantuva as fábricas no início as fábricas só produziam produtos essenciais sabonetes cremas shampoo e focamos nisso e mantivemos a rede operando até o dia de madres que a gente começou a melhorar a situação e a demanda começou a crescer fundamentalmente por madres a semana anterior de madres nossas entregas de e-commerce foram superiores ao último black friday o black friday do ano passado se repetiu no dia de madres acho que em maio aí a gente começou a producir produtos não essenciales e a gente está hoje em um processo de novo olhar agora a temperatura na fábrica se olha através de um sensor de uma câmera no emar manual a gente foi melhorando todo o processo para realmente traer mais conforto excelente falando novamente um pouco sobre você você está sempre compartilhando conhecimento compartilhando conteúdo e principalmente emanando competência e devido a isso muitos profissionais se espelham em você como uma referência a ser seguido como profissional de supply chain eu gostaria que você pudesse falar pra gente que tipo de característica que tipo de talento você acha que foi essencial pra você chegar onde chegou e alcançar o sucesso nas empresas por onde passou Olha, eu acho que o sucesso da minha carreira foi sempre sonhar alto eu saí de um barrio humilde que é Lanús na Argentina sempre tentei buscar me melhorar e eu falo muito que o impossível não existe buscar sempre crescer fui a morar nos Estados Unidos deu a crise lá nos Estados Unidos voltei para o Brasil então assim a flexibilidade também é importante a adaptação eu mudei bastante de empresa acho que agora na natureza a empresa que mais tempo tenho eu podia refletir isso porque na cloro fiquei 8 anos então fui sempre inquieto quizás até inquieto demais as mudanças de empresa me trouxeram muita flexibilidade adaptabilidade então eu acho que assim se eu tuviera que enumerar 3 coisas sonhe em alto pensem que nada é impossível sonhar pequeno alguém falou sogar pequeno sogar grande gosta muito do trabalho ser persistentes flexíveis e buscar sempre o melhor eu também é uma coisa que eu falo que eu não gosto de resolver problemas eu gosto de transformar eu gosto de de um problema transformar uma situação muito melhor isso deixa um legado quando você faz uma coisa transformadora deixa um legado esse cara não só fixou reparou um equipamento senão que fez que o equipamento seja muito melhor e nessa jornada há uns 5 anos atrás eu achava que dar palestras e estar no mercado era perder tempo porque o meu foco era o trabalho e estar sempre olhando melhorar dentro do meu âmbito da empresa e uns 5 anos atrás vindo para mim a reflexão de que eu poderia democratizar o conhecimento e não seria perder tempo ajudando os demais além do que ajudaria as pessoas que trabalharam comigo ou a Natura ou os filhos e aí comecei essa jornada eu percebi que consigo fazer as duas coisas consigo dividir com bastante dificuldade demorei muito para conseguir fazer essa entrevista mas me vou adaptando e também é um processo de flexibilidade eu aprendi a sobreviver com as duas coisas e não é impossível também vai muito com a minha essência porque a gente achava não dá para fazer palestras estar trabalhando ou me foco em uma coisa ou não vou ter tempo mas eu perdi essa oportunidade e é muito gratificante quando eu recibo mensagens através do interino ou através de outras áreas que a pessoa se inspirou e que ajudei então isso deixa também um legado muito mais abrangente que em uma empresa E dentro de todas essas suas responsabilidades quer seja na natura quer seja através de palestra é essencial encontrar maneiras para equilibrar a sua vida de executivo com a vida familiar como você tem conseguido planejar a sua rotina a fim de balancear essas diferentes esferas da vida? Ah, eu sempre trato e aproveitar para eles estar com eles e dedicar o tempo que precisa até fim de semana passada por exemplo os dois estão aprendendo para dirigir então o que é mais gostoso de você dedicar o tempo para levar o teu filho para fazer alguma coisa que vai ser única na vida nesse momento ele está aprendendo a dirigir não tem 18 e outro tem 15 então é um momento único que não se vai repetir de repente jogar futebol posso repetir mas tem que viver esses momentos Bom, Néstor essa foi minha última pergunta eu gostaria de agradecer a sua participação no GuiaCast gostaria que você pudesse deixar para finalizar os seus contatos os contatos da Natura e principalmente suas considerações e sinais para os nossos ouvintes Bom, meus contatos estão aí o Néstor Felpi estou no LinkedIn agora na pandemia me dediquei a colocar vídeos no YouTube tenho uma página no YouTube e por aí vai mensagem final gente eu acho que esse é um momento único para a logística eu estou vivendo um momento único de juntar a Bomi e Natura que são quase como Pepsi e Coca-Cola mas todos os logísticos e todas as pessoas de suplente estão vivendo um momento único de que a logística se transformou em uma área estratégica no meio desta pandemia a logística tem a obrigação de estar mantenendo o mundo andando seja por entregar comida seja por entregar remédios seja por entregar o que for o que o cliente precisa entregar para um hospital ou entregar para um cliente final então o que eu estava falando ultimamente a logística não pode parar e vamos aproveitar esse momento para transformar a logística para realmente virar essa logística no final da linha de uma empresa em algo realmente estratégico reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas a cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve sem ativos próprios utilizando tecnologia de ponta cargo começa com o que acesse cargo.com.br tecnologia que transporta muito bem que te envia que te envia um guia cast abraço até a próxima tchau tchau equilabee e aí Legenda por Sônia Ruberti